Eu sou aquele tipo de pessoa que adora todo tipo de bicho, principalmente aqueles que são da zoeira e estão sempre dispostos a armar um verdadeiro fuá na TV. Fala noventistas, aqui é o Noj. Se você é aquele noventista que adora ver os bichos causando na TV, já capricha no like aqui embaixo. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Se curte o conteúdo, inscreva-se no canal que falam vídeos como esse de segunda a sexta-feira. Combinado? Então, bora pro vídeo! É normal alguns animaizinhos, assim, pique-canguru deitar os repórter na porrada. Mas tem também aqueles animais que parecem mais indefesos, mas são bons de briga. Como deu o nome do rapaz lá? Como deu o nome do rapaz lá? Ai, nossa, ai, nossa, ai, nossa. Nossa, ai, nossa, que cê me morra. Rapaz. Rapaz. Capacabra. Por eu falar em briga, se tem um lugar que os dog não podiam se embolar na burduada é num programa ao vivo. Mas quem disse que eles estão aí pras regras? 20 segundos. Aqui, ó. Senta. Então, vai. Machucado, machucado, machucado. Ai, tá machucado. Ai, meu Deus do céu. Não, tu não vai me dizer que segurou o cachorro. Segura o cachorro. Vai ter um cachorro incídio aqui. Só o passeio, só o vivo. Gente, briga de cachorro aqui não. Porque o homem é cachorro. Mas a vida de repórter de TV é assim mesmo, né? Tem que estar preparado pra tudo. Para ser dono de um cachorro não basta apenas ter vontade. Tem que ter dinheiro, tempo extra, energia, espaço e muita paciência. Sabe aquela soneira que bate depois daquele almoção de domingo? Pois é, tem repórter que não consegue respeitar a soneca do bicho alheio e já quer vir deitando de conchinha. Assim não dá. Olha o tamanho da presa que está no interior do corpo desta sucuri. Mostrar aqui. Só que isso aqui, isso aqui é pra você ter uma ideia do tamanho. Está mexendo aqui. Está mexendo. Isso aqui é pra você ter uma ideia do tamanho da presa que a sucuri engoliu. Isso aqui a gente tem doguinho mordendo os repórter. Lá fora tem nada menos que um ursinho pronto pra dar o bote. As novas aventuras do ursinho Puffy. E mesmo sem esse tamanho todo, uma boa cobrinha sabe como ir por respeito no repórter. O curioso é que às vezes quem treta são os próprios bichinhos. Aí nesse caso é melhor nem se envolver. Ele é um dos nossos companheiros. Então se você não puder ter um bicho em casa, você pode sponsorizar alguém como Twister. E é um programa muito legal. Você tem uma versão plush de Twister para levar a casa. E você também tem a oportunidade de vir aqui e visitar seu companheiro. Isso foi incrível. Bacana também quando parece que o bicho não vai atrapalhar a reportagem, mas ele dá um jeitinho de marcar a presença. Que o Rei Julián é um baita de um zoeira, isso a gente já sabe. Agora quem diria que seria exatamente assim na vida real? Muita gente diz que aqui no Brasil tem cachorro em tudo que é canto. Bom, isso é verdade. Mas nas gringas tem também os cachorros que querem ser estrela de TV. A carne de burro não é transparente. E tem doguinho tão ansioso para aparecer na televisão que não se aguenta. É muita emoção de estrear nas telinhas. Mas gente, quem é que está liberando o acesso desses dogs no jornal ao vivo? É canil ou é jornal? Glenn Campbell, que se tornou um símbolo para a donação órgão, está celerando seu 21º dia em hospital, duas semanas depois de um transplante do double lung. TV Colosso, acorde na companhia dos novos astros da TV. E como tudo na vida, passe e dá bem. É bom ter paciência e esperar o momento certo das coisas. Esse negócio de mostrar a traseira na TV, a gente sabe que dá audiência. E tem uns felinos que já estão cientes disso. E no fim das contas, levar um bicho ao vivo para a TV, a graça é essa mesmo. Dá tudo errado no final. Horses podem ser treinados... Oh, lá você está. É o tempo perfeito. Então, eu tenho certeza que uma pessoa que tinha um lugar imparado vai encontrar isso extremamente útil no rosto da cozinha. Bem, bem, bem. Excelente. Eu acho que você tem provado meu ponto aqui, que há limitações entre os bichos e os dogs. Não me dá licença. Eu vou cagar. Ah, e se você se lembra de mais algum momento curioso, hilário e absurdo envolvendo animais na TV, comenta aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei, compartilha com o geral espalhando esse vídeo. E eu vou deixar aqui ao lado a primeira e a segunda parte para você continuar no Canal 90. E clica aqui e assiste que eu tenho certeza que você vai se divertir pra caramba. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Nogue aqui. E foi. Valeu. Tchau, tchau.